Olá, gente! Tudo bem com vocês? Vocês já conhecem a nossa queridinha panelinha de coração. Ela é de produção própria da Parada da Panela. Ela tem 1,8 milímetros de espessura, 5 camadas em teflon, na cor dourada. Olha só o charme que é. As alças são inteiriças. Uma das vantagens dessa peça é que ela pode ser levada ao forno para ser usada como uma assadeira, gente. A tampa é do mesmo material e tem revestimento que vai facilitar na hora de lavar a peça que você não vai precisar ficar areando. O pomel é siliconado na cor branca. Olha a marca da Parada da Panela. Temos essa panela disponível em 12 cores. Está saindo por R$ 139,90. Parcelamos no cartão de crédito em até 6x sem juros e entregamos para o Brasil todo. Corre já a garantia a sua panelinha de coração.